E aí amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Isaac. Vou mostrar para vocês aqui como está a nossa obra base feita. Já aterramos a base, mas antes disso eu queria mostrar para vocês aqui dois tubos. Ainda não estamos mexendo aqui com encanações, mas esses dois tubos já passamos para não ter que retirar a terra depois. E veja só, passei dois tubos de 100 milímetros, o de baixo o tubo de esgoto, o de cima o tubo de água pluvial. Para receber a água da nossa chuva, ele está passando por dentro das vidas. Por que um por baixo e por que um por dentro? O tubo de baixo, o tubo de esgoto, quando eu tirei o nível aqui da nossa obra em relação à rua, a caixa da concessionária que vai receber o esgoto, teve inclinação suficiente para já sair com ele aqui por baixo, ter o desnível de 1% mínimo que é exigido por norma, nesses 20 metros que é o comprimento do terreno. Essa inclinação de 1% deu 20 centímetros, mais os 30 aqui da viga, 50, então, quando eu tirei o nível, ele ainda chegou lá mais alto do que a caixa de recepção da concessionária. Já o tubo de água pluvial, ele não pode ser descartado no esgoto, ele deve ser jogado na rua. Quando eu tirei o nível, mais a inclinação mínima de 0,5%, ou seja, a cada metro ele desce 0,5 centímetro, não teve inclinação suficiente se saísse por baixo da viga. Por isso, eu passei por dentro da viga para ganhar um pouco mais de altura. E aí a pergunta é, posso passar um tubo desse por dentro da viga? Eu já esclarei isso aqui, não sou nenhum técnico na área, mas as normas estão aí, a gente pode ler, interpretar, né? E aí o que a norma 6118 diz? Que sim, que pode passar, desde que atenda algumas regras. Quais são elas? Primeira coisa, o furo não pode ter mais do que um terço da viga, nem mais que 12 centímetros. Se nós estamos aqui com um furo de 10 centímetros, um tubo de 100 milímetros, né? A nossa viga tem 30, o tubo tem 10 centímetros, portanto, um terço. Atendeu a primeira regra da norma. Segunda coisa, tem que ter duas vezes a altura da viga de distância do ponto de apoio. Quem é o nosso ponto de apoio aqui? O pilar que está recebendo essa viga. No caso aqui é o nosso arranque. A viga tem 30, duas vezes a altura seria 60, então tem que ter no mínimo 60 centímetros de distância desse ponto de apoio. No nosso caso aqui está dando 65, beleza, também atende. Outra regra, o furo tem que ter no mínimo 5 centímetros de distância da face de apoio da viga. Como essa viga aqui está apoiada sobre o pilar e sobre o solo, a face de apoio é a face de baixo, portanto, no mínimo 5 centímetros da parte inferior do furo até a face de apoio. No nosso caso aqui está dando aproximadamente 6 centímetros, também atende. Outra regra, não pode ser seccionado nenhum ferro bacana. Isso aqui vocês não estão vendo, mas eu garanto que não cortei nenhum ferro, já que esse furo foi projetado ainda quando estava na fase de concretagem. Quem viu o vídeo da caixaria aí viu que eu coloquei isopor aqui para facilitar o furo. E a última condição, o furo deve estar na zona de tração. O que é a zona de tração? Vamos considerar aqui as minhas mãos como sendo uma viga de concreto armado. Sobre essa viga é exercida uma carga, o peso dela mais o que é colocado em cima, né? Laje, parede, pessoas, móveis. E existe uma tendência natural da viga fazer isso em função da carga. Observe que meus dedos indicadores se aproximam, meus dedos mínimos se distanciam. E o meu dedo indicador, ele tende a ficar aí no meio, nem comprime nem distancia, beleza? O que é isso? Parte superior é a força que comprime, força de compressão. Parte inferior, força de tração, é a força que estica, traciona. No meio, uma linha neutra. Quem resiste à força de compressão? O concreto. Então, na parte superior da viga, o concreto é mais exigido. Ele trabalha mais impedindo que essa viga comprima a parte superior. E na parte de baixo, quem mais atua são os ferros impedindo essa força de tração, impedindo a viga de rachar na parte inferior. E no meio, uma linha neutra, onde essas forças de compressão e de tração tendem a se anular, tendem a equilíbrio, tendem a zero. Portanto, em algum lugar próximo ao centro dessa viga, existe uma zona sem forças nenhuma atuando. Dessa zona de equilíbrio para baixo é a zona de tração, para cima a zona de compressão. O que a norma pede? Que o furo esteja na zona de tração. Então, seria do meio da viga para baixo. Por que isso? Porque na parte de baixo, o concreto pouco atua. E na parte de cima é onde ele é mais exigido, portanto, é inviável que no local onde eu mais preciso de concreto, eu faça um furo. Beleza? Então, observando a nossa viga aqui, nosso furo está a 14 centímetros da parte superior. Ela tem 30, então diríamos que a zona neutra estaria aí perto dos 15. Portanto, eu diria que o nosso furo está atendendo a norma aí, posicionado quase 100% na zona de tração. Uma informação um pouco mais técnica, né? Às vezes você não é um pedreiro, não é um construtor, mas é uma informação importante, pois você uma hora pode ter que construir ou reformar. E você pode auxiliar o seu construtor aí a fazer da forma certa. O canal aqui preza por economia, praticidade, agilidade, mas antes de tudo, segurança em primeiro lugar. Valeu, pessoal! Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu! Abraço!